e fala rapaziada do canal mundo dos trincas canter fibra tá faltando só 500 inscritos para batermos 100 mil inscritos então conta com a sua colaboração aí com seu joinha e com a sua inscrição rapaziada vídeo de hoje é um dos melhores trinca-ferros do Brasil um dos mais valorizados um dos mais top nos mais completos é bico e canto abre o bico tá cantando esse final de semana ele atingiu os incríveis nos 10 minutos 194 cantos e na final quase 300 rapaziada 271 cantos tá uma das maiores cantadas de 2022 e eu vou mostrar para vocês proprietário é o Thiago tá mandar um abraço também para Maurício né que acabou que me apresentou o Thiago aí e o Thiago mandou para gente esse vídeo aqui é exclusivão tá o passarinho é fenômeno passarinho é o sonho de consumo de qualquer criador de trinca tá e fica na sequência aí para vocês ver Thiago parabéns mais uma máquina na sua mão espero que você consiga aí é alcançar todos os seus objetivos tá que você consiga fazer né com que esses pássaros cantos que tá na sua mão de sempre as melhores cantadas já mostrou que tem mão já mostrou que tem a senha já mostrou que tem um dom beleza então tamo junto rapaziada deixa o like eu quero que vocês que estão assistindo esse vídeo contem quantos cantos esse passarinho tá dando no minuto aí na hora da marcação rapaziada conta isso aí para vocês verem beleza esse ano né pessoal sabe da minha correria sabe que eu não tô puxando trinca na roda tô numa batida muito pesada de trabalho porém eu não posso deixar de vir aqui mostrar para vocês que são nossos inscritos né quase nossos aí já batendo nossos mais de quase 20 milhões de visualizações aí no YouTube junto com Instagram então o sucesso é total e esse sucesso é devido a vocês estarem gostando do conteúdo e compartilhando mas fica aí com esse vídeo de trinca ferro comenta aí se você já viu ele ao vivo comenta esse passarinho se você já viu de perto comenta aí quantos cantos tá dando no minuto rapaziada não tem mais o que falar tô até rouco valeu rapaziada não esqueçam se inscreva no canal que falta pouco valeu Thiago valeu e aí e aí e aí Aí, de novo! Saí! Saí! Não! 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 Ei! Não! 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 Vem de novo aqui! Vem de novo aqui! Vem de novo aqui!